E sem atingir a meta, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país. Os grupos prioritários têm até o dia 9 de junho para procurar as unidades de saúde. Então, fique atento. De Presidente Prudente ao vivo, eu converso agora com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia. Fala uma coisa para mim. Como está a adesão aqui na nossa região? Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, assim como em todo o país, a adesão à campanha aqui na região também está abaixo do esperado, viu? Aí, em Araçatuba, apenas 60% do público-alvo foi vacinado. Em Rio Preto, o percentual foi de 64,25% de vacinação atingida. Já aqui em Presidente Prudente, a cidade com o maior índice da região, 76% do público prioritário tomou a vacina. E a meta, e vale lembrar que a meta é atingir 90% do público-alvo nessa vacinação. Para ter mais detalhes e orientações sobre a questão da vacina, da gripe, vamos conversar aqui com a Helene Bertacco, que é diretora da Vigilância Epidemiológica. Helene, qual a orientação para quem ainda tem algum tipo de receio de tomar a vacina? Bom dia. Bom dia. A falta ainda de informação. Vamos lembrar que se você tomou a vacina, você não vai pegar a gripe. Porque a vacina, ela vai demorar mais de 10 dias para adquirir anticorpos no seu organismo. Vamos relembrar o público-alvo dessa campanha, quem ainda precisa tomar? O grupo prioritário são os idosos, crianças de 6 meses até 5 anos, as gestantes, as puérperas, as mães que tiveram filhos até 45 dias, entre outros. Certo. Vamos reforçar, então, não é preciso ter medo de tomar a vacina, né? A vacina nossa, ela é super segura, né? Ela é composta por 3 vírus. O H1N1, que ele ainda circula no município. O ano passado, nós tivemos 8 óbitos. O H3N2, que circulou neste momento. E a influenza B. Então, relembrando, a vacina é uma forma de você prevenir contra a influenza, de outros agravos, pneumonia e hospitalização. Helene, para quem ainda não tomou, então, agora com essa prorrogação, vai até quando o prazo agora? Bom, nós temos o nosso plantão Coruja, que ele encerra hoje, das 17h às 22h, e as outras unidades também estão abertas, né? Até às 17h. Até que dia? Até dia 9 de junho. Certo, Helene. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vamos reforçar, então, pelo menos aqui em Presidente Prudente, olha só. O atendimento nas 26 unidades de saúde vai das 7h da manhã às 5h da tarde. E ainda hoje tem o Corujão da Saúde, das 5h da tarde, prosseguindo até às 10h da noite. Jéssica. Só aí, Nakato. Tem que correr porque o prazo está acabando. Obrigada, bom trabalho.